Música Romeu Januário de Matos, o milionário, nasceu em 4 de janeiro de 1940, sendo natural de Monte Santo de Minas. Antes de se tornar famoso, o aspirante a cantor trabalhou como garçom, pintor de parede e pedreiro. Depois de tantas profissões, foi para São Paulo tentar a sorte na indústria musical. José Alves dos Santos, o José Rico, nasceu em 29 de junho de 1946. Ele era pernambucano da cidade de São José do Belmonte. Apesar de pernambucano, ele morou na infância na cidade de Terra Rica, no estado do Paraná. Mais tarde, registrou em cartório a mudança no nome e passou a se chamar José Rico Alves dos Santos, em homenagem à cidade paranaense. José Rico, no início dos anos 60, já mostrando a vocação para a música, tentou a sorte com diferentes parceiros. Chegou a formar a dupla Carapó e Cambai, que passou a ser um trio depois da entrada de Andrezinho. O compacto duplo, gravado por Carapó e Cambai, foi intitulado Os Amantes da Seresta e continha quatro músicas. Resposta do maldito dinheiro, nos braços de outro, sofrendo por você e visitando Mato Grosso. Apesar dos diferentes locais em que morou, por volta de 1968, decidiu mudar. Foi a capital de São Paulo que José Rico escolheu para apostar na carreira musical. Já em São Paulo, conheceu o milionário em um hotel em que estavam hospedados. Romeu procurava um parceiro para cantar e ali surgiu a dupla. Romeu então adotou o nome artístico de milionário para combinar com o novo nome do parceiro. A dupla, após atuar em São Paulo, sem obter resultados vistosos, dirigiu-se para Londrina, onde começaram a cantar em um estúdio de gravação de jingles comerciais. Foram então apresentados a Chanteclair pelo compositor Prado Júnior, que também trabalhava na produção de jingles. Gravaram então o primeiro LP, em 1973, pela Continental Chanteclair, com destaque para as músicas Inversão de Valores, De Longe Também Se Ama, Paraná Querido e Coração de Pedra. A dupla inovou, assim como Pedro Bentes e a da Estrada, incluindo a Sinfonia no Sertanejo, Com simpatia de José Rico pelos mais variados estilos musicais, como a gaúcha, mexicana, paraguaia e cigana, dotou essa dupla de um estilo característico e inconfundível. O uso de instrumentos como arpas, trompetes e, em especial, o acordeon, demonstraram essa miscigenação e riqueza musical. A partir daí, a dupla emplacou um sucesso atrás do outro, até que, em 1977, lançaram seu maior clássico, A Estrada da Vida, que vendeu mais de 2 milhões de cópias e deu origem ao roteiro do filme de mesmo nome. Além de fazer sucesso em todo o Brasil, o filme alcançou sucesso também na China. A dupla, então, foi convidada pelo governo a se apresentar naquele país e fez uma pequena excursão em 1985. Entre os maiores sucessos da dupla estão canções como O Último Julgamento, de Léo Canhoto, A Dama de Vermelho, Viva a Vida, Vontade Dividida, Decida, Mensagem do Além e muitas outras. Em 1987, a dupla também fez sucesso com Levando a Vida e, no mesmo ano, estrelou o filme Sonhei com Você. Em 1989, a dupla lançou o LP Sonhei com Você, trilha sonora do filme de mesmo nome, no qual interpretaram, entre outros clássicos, a música título. Em 1991, a dupla se separou e Milionário gravou em dupla com Matias, da dupla Mato Grosso e Matias, enquanto José Rico tentou carreira solo. Em 1994, a dupla retornou e gravou seu vigésimo primeiro LP, Nasci para Te Amar. Em 1996, gravou Herói da Velocidade, em homenagem a Ayrton Senna. Seguiram muitos sucessos mais, além de participações em programas e shows de outros artistas, até que, em 3 de março de 2015, José Rico faleceu em decorrência de uma parada cardíaca em Americana, São Paulo. Seu corpo foi levado em cortejo por um caminhão do Corpo de Bombeiros, seguido por uma multidão de fãs cantando sucessos da dupla até a Câmara de Vereadores da cidade, onde ocorreu o velório. Na ocasião, compareceram, além de milhares de apreciadores da dupla, nomes como Leonardo, César Menotti, Dalvan, Chitãozinho e Léo, da dupla Vitor e Léo. Com a morte de José Rico, Milionário, no ano de 2016, formou dupla com Marciano, que até então seguia carreira solo após se separar de João Mineiro, em 1993. E durou até o falecimento de Marciano, em 18 de janeiro de 2019. Essa então é a história da dupla As Gargantas de Ouro do Brasil. E com vocês, Milionário e José Rico! A Câmara de Ouro do Brasil. Nunca mais você ouviu falar de mim, Mas eu continuei a ter você Em toda esta saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Vivendo no que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber E na distância morro todo dia sem você saber Eu só queria lhe dizer Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar Não consegui Se alguma vez você pensar em voltar Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Todo dia sem você saber E na distância morro todo dia sem você saber